Cadê a mulherada, o sorteiro do Garota Bíblia? E Maria Santinha era bem comportadinha Não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém Você é outro dia, o seu lobo saiu da linha E foi trair Mariazinha, aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira mas agora superou Brasil! E Maria Santinha, virou Maria baratinha Com nossa amiga na rodinha, batendo na palma da mão Chama! E Maria Santinha, tá no rolê de pulseirinha Virando logo e na boquinha, descendo com o copo na mão Vai, desce, chama, chama! E Maria Santinha, era bem comportadinha Não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém Um certo dia, o seu lobo saiu da linha E foi trair Mariazinha, aí ela sofreu por cem Atenção! Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira mas agora superou E Maria Santinha, virou Maria baratinha Com nossa amiga na rodinha, batendo na palma da mão E Maria Santinha, na palma da mão E Maria Santinha, tá no rolê de pulseirinha Virando logo e na boquinha Agora desce, vai, chão, 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 safadão, mandou Vai, vai, safadão, vai, safadão, vai, safadão Que gostona o gritinho?